Olá, muito boa tarde a você de casa. Magazine começando ao vivo, agora 3 horas e 54 minutinhos, junto com uma nova semana que se inicia, né? Isso mesmo, tô de volta e que bom, porque olha só, essa semana tem muita coisa pra vocês. Na sexta é Dia das Crianças, hoje tem um programa super especial com brincadeira, cada receita gostosa. Então fica ligadinho até as 5h40 aqui na telinha da TV Acrítica. É isso mesmo, e olha, no programa de hoje a gente vai trazer dicas de economia e a gente vai falar sobre empréstimos para negativados e os riscos também que você que tá em casa pode cair, né? Em dívidas maiores, já estando no vermelho. Então daqui a pouquinho essa reportagem vai servir bastante pra quem tá aí, né, querendo sair do vermelho, tá com muitas dívidas. É daqui a pouco. Agora presta atenção nessas duas receitas maravilhosas de hoje. Pra começar bem a semana, tem um pão recheado com estrogonofe. Olha que combinação maravilhosa. Daqui a pouquinho a Sátia Duarte vai ensinar pra gente o modo de preparo tanto da massa quanto do recheio. E além disso, pra já começar adoçando essa semana, tem um bolo Romeu e Julieta. Você gosta dessa combinação de queijo com goiabada em um bolo? Já viu? Já fez? Quer experimentar? Então fica ligadinho que já já tem essa receita aqui pra você também. Eu adoro, viu? Já tô até com água na boca. E é claro que também tem muitas brincadeiras pra você ganhar prêmios aqui, ó, no nosso programa. Tem premiação em dinheiro. E tem também a notícia do mundo das celebridades. Falando em premiação em dinheiro, vem pra cá com a gente, porque nós já vamos começar o programa dessa segundona brincando, né, interagindo com você que tá em casa no nosso Jogo da Memória. Uma brincadeira que precisa aí de sorte a princípio. Isso mesmo. Liga pra gente. 21, 23, 10, 20. Ah, mas já liguei várias vezes e eu nunca consigo. Calma que uma hora vai o negócio. Tem gente que liga várias vezes e não consegue, até que finalmente consegue entrar aqui, né, ao vivo com a gente e leva o prêmio. E hoje pode ser só chance, né? Vamos pensar diferente nessa semana pra você começar ganhando dinheiro aqui. O Jogo é o da Memória. As pecinhas estão aqui, tem, né, os nossos quadros aqui do programa e você tem que achar as peças iguais. Nesse primeiro momento, é na sorte. Vai que hoje é o seu dia. Você leva 50 reais pra casa. Vamos lá? 21, 23, 10, 20. Toca, toca, telefone nessa segundona. Bora brincar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, quem fala? Aldenora. Aldenora, qual é o seu bairro? Eu moro no bairro da Pai. Obrigada pela participação, Aldenora. Já conhece a nossa brincadeira do Jogo da Memória? Já. Conhece? Então vamos lá, tem vários quadros aqui, tá? Tem Vida Animal, Nath Quero Mudar, Cozinha Lucreativa, Viva Bem. Vou pedir pra você escolher um número de 1 a 8, qual você escolhe? Número 2. 2? Qual será a pecinha aqui do número 2? Vamos ver. É do nosso quadro Viva Bem, o quadro de toda terça-feira, onde a gente fala de saúde. Então, Aldenora, agora você tem que achar aí na sorte, onde você acha que pode estar o outro quadro Viva Bem. Que número? No 1, no 3, no 4? No 3, no 4. Onde? Número 6. Número 6, será que o Aldenora vai começar a semana ganhando o prêmio aqui com a gente? Tomara, hein? Tomara. Vamos lá, então, virar a pecinha de número 6. Ah, não é. Nath Quero Mudar. Ah, que pena. Mas não tem problema, ó. Essa foi apenas a primeira brincadeira do dia, a gente ainda vai interagir muito mais, o programa tá só começando. Obrigada pela sua participação, Aldenora. Um grande beijo pra você. E como a gente começa todos os programas fofocando, chegou o momento de falar do mundo das celebridades. Bora? Bom, vou começar hoje falando da Simone, né? Que a gente sabe que ela tá em pausa agora dos shows, né? Junto com a irmã Simária. O que que aconteceu? A Simone, ela usou o Instagram dela pra desabafar, gente, sobre um momento aí que vocês não estão entendendo. Foi nada agradável, tá bom? A gente tá vendo já aí algumas imagens, olha, da Simone, né? Tá rolando na sua telinha. Nos stories, ela contou que ela foi vítima de vandalismo e ela teve o carro arranhado, já fazendo mesmo a menção à maldade e à inveja das pessoas, né? Que não são capazes, na verdade, de verem os outros felizes, de verem as pessoas bem. Então, ela fala que tem muita gente que tem inveja, realmente, que então acaba fazendo essas coisas e cometendo esses atos de vandalismo, né? E aí, como a gente acabou de acompanhar ali, a Simone em algumas fotos, né? Pousando na frente do carro. Simone é uma pessoa muito simpática, muito humilde, que o Brasil inteiro adora. Mas, infelizmente, ainda hoje em dia, a gente sabe que existem pessoas que vão pra cometer crime, cometer o mal, ou às vezes fazem mesmo de propósito, né? É, só pra irritar mesmo, né? E assim, é uma pessoa que começou muito de baixo, batalhou bastante, passou por várias situações bem difíceis na vida por questão econômica e financeira. E hoje, graças a Deus, tem tudo que tem, fruto de muito trabalho. Porque a gente vê o quanto elas trabalham, né? O quanto elas lutaram. E aí, pessoas que, às vezes, não conseguem ver o sucesso do outro, vão lá e fazem alguma coisa pra tentar prejudicar. Mas, na verdade, estão se prejudicando só. Pois é, né? E aí, a gente vai dar uma olhadinha agora no vídeo, pra ver o que ela falou. Vamos ver, rodou. A lateral do meu carro é riscada. Aí, eu digo, oxi. E onde foi isso? Porque não estava. Onde eu parei, tinha estacionamento. Eu fico pensando até onde chega a maldade do povo, né? Mas é o seguinte. Essas pessoas que fazem isso, a gente só precisa fazer uma coisa. Falar o seguinte. Que Deus te abençoe. Porque isso nada mais é que inveja, maldade. Mas nós... Só quem perde é quem faz. Então, por isso que a gente precisa aprender a ter um coração mais parecido com o de Deus. Pra que a gente não crie ódio dentro da gente. Porque quem tem ódio dentro do coração cria mágoa, rancor. Isso não é bom, né? A gente precisa ter um coração de amor. Tá aí, olha. Palavras da Simone, né? Gravou ali um vídeo dentro do carro. E, realmente, tudo que ela falou é muito verdade, né? E outra. A gente faz e depois volta. A pessoa foi lá, arranhou o carro, riscou. Daqui a pouco pode acontecer com você a mesma coisa. Uma pessoa vai lá, vai ver teu carro, vai riscar, vai furar teu pneu. Ou até pior, né? Enfim. O que acho que a gente tem que propagar mesmo é o bem, é amar o próximo. Entendeu? É ficar feliz também com a felicidade do outro. Eu acho que se o mundo fosse desse jeito, as pessoas viveriam muito mais felizes, né? Com certeza. E, gente, ontem vou falar agora do craque Neymar. Ele entrou em campo pelo PSG em uma partida contra o Lyon. Só que o craque brasileiro, além de ter marcado cinco gols, né? Foi ali um sucesso nessa partida. Todo mundo comentou a atuação do Neymar dentro de campo e tudo. Só que é o seguinte, ele não chamou atenção só pela postura dele ali dentro do campo, não. Ele chamou atenção também fora. Sabe por quê? Neymar protagonizou um momento paisão com o Davi Luca. É isso mesmo. O Davi foi lá assistir a partida de futebol, né? Só que o Davi, ele dormiu antes de chegar em casa na volta, né? Depois do jogo, gente. E aí, ainda no carro, o que o Neymar fez? Ele chegou a fazer um registro do filho, deitadinho ali, dormindo no banco de trás. E aí, num outro momento, ele postou um vídeo em que ele mostra o filho sendo carregado, né? Pelo Neymar e tudo, enquanto ele dorme em direção ao quarto. E aí, ele até brinca que ele joga, né? Ele vai lá e tudo, uma partida difícil. Ele conseguiu fazer cinco gols e tudo. Mas aí, ele joga e quem fica cansado é o Davi Luca, que tava ali só assistindo. É que deve ter terminado muito tarde, né? E aí, o bichinho não aguentou. Parece que tem um trechinho desse vídeo aí pra gente ver. Vamos ver. E aí, o dedo passa sobre o meu compaio. Uma monta do joelho aqui, tá? Tá apagado, Davi Lucas. Ele apagou completamente, gente. Ô, meu Deus do céu. E olha, eu acho muito bacana, assim, também, essa relação do Neymar junto com o filho, né? Eu acho que ele conseguiu formar, realmente, uma família linda. Agora, também, já namorou com a Bruna Marquezine, que ama a criança, tem um relacionamento super aberto com a Carol, que é a mãe do Davi Luca, né? Então, assim, eu acho que tem tudo pra esse menino também ser um grande sucesso, quem sabe aí até profissionalmente. Por quê? O Davi Luca, pra quem não lembra, ele começou já a jogar futebol e a mãe disse que ele não era muito bom ali na bola. Mas, quem sabe, a gente não vai ter um grande talento aí no meio da bola, daqui a pouco. Ah, e pode ser em outros segmentos também, né? O Neymar adora a música, vai que ele vira cantor. De pagode, né? É, pagodeiro. Ou um grande empresário, enfim, oportunidades, eu sei, que não vão faltar pro Davi Luca. O que ele quiser ser, o pai vai investir bastante pra que ele seja o melhor. E, às vezes, eu acho que só de ser o filho do Neymar, as pessoas já abrem muitas portas, né? Ah, com certeza. Gente, agora é o seguinte, Gustavo Lima é um verdadeiro internauta que interage com o público através da rede social, viu? Sabe por quê? Por quê? O que aconteceu? No sábado, ele simplesmente deixou tudo isso de lado, shows, enfim, pra realizar um ato emocionante. Você tá vendo aí a imagem do Gustavo Lima junto com essa senhora, aí você tá se perguntando, mas o que aconteceu, Nath? É o seguinte, ele simplesmente fez um show, só que não foi assim no palco, foi um show de humildade, tá bom? Ele foi até a casa de uma senhora que é fã dele, que é essa que a gente tá vendo na foto, e aí tomou café, comeu pão de queijo, tirou bastantes fotos com ela. E isso tudo aconteceu num bairro super humilde da cidade. Ele foi lá, né, e fez todo esse gesto, e foi surpreendido por uma multidão de fãs nas redes sociais, né, que fizeram muitos elogios ali ao Gustavo Lima. Eu achei muito bonita essa atitude. Fofo, né? Infelizmente, não dá pra ele fazer isso com todos os fãs. Não dá, é possível. Imagina só, né? Eu teria que visitar aí milhões de casas, não ia mais conseguir nem fazer show. É. Mas assim, eu tenho certeza que foi um momento que vai ficar marcado na vida dessa senhora, porque imagina você iria tomando um casacinho comendo pão de queijo com o Gustavo Lima. Imagina os fãs inspirando, a gente tem até um vídeo pra mostrar pra você agora, Rodo. E aí, galera, ó, tô aqui em floresta, bem do ladinho de Maringá, aqui no Paraná. A dona Luzia, 78, né? 68. 68 anos, tava no show ontem, e a foto do sonho dela era pra eu vir conhecer a casa dela. Olha o quartinho, mostra aí, Cauê, olha o quarto dela. Tanto carinho. DVD é tudo original. Os DVDs, olha aí, ó. E eu pedi pra ela fazer um cafezinho com pãozinho de queijo. Tem aí, tem aí. Já fez pãozinho de queijo? Ah, não acredito. Fez. Olha isso, tudo original. Meu Deus. Tá bem. Ó, chega, Jó. Parece minha mãe, ela parece minha mãe. Tá com os chupos? É o irmão, Gustavo. Amarra o irmão agora. Gustavo, o que você falou? Fala. Parabéns. É o meu pessoal. Ah, gente, que fofo. E o mais bonitinho é ela falando, né? Eu tenho todos os DVDs, tudo original. Não, porque em tempos de pirataria, né? A pessoa ali que paga mais por um produto que às vezes você encontra mais barato sendo pirata, né? Faz isso mesmo por amor ao seu ídolo, por respeito ao trabalho dele, né? Não, eu gosto tanto dele, não vou comprar de uma forma que ele não vai ganhar. Eu vou valorizar o trabalho dele. E a diferença de altura, que ele é enorme e ela bem pequenininha, muito fofa. Tão fofinho, dá vontade de levar ela pra casa, gente. Muito fofa. E olha, a atriz Isis Valverde, que já tá grávida de oito meses, reuniu os amigos dela no Rio de Janeiro, gente, pro chá de bebê e compartilhou alguns registros no Instagram. Ela tava toda maravilhosa, vestida de branco, como a gente tá vendo aí, olha, nessas imagens. E aí preparou uma mesa ali cheia de glosei, mas olha que coisa mais linda, gente, a mesa que ela preparou pro chá de bebê. E é claro, né, que muitos famosos estiveram por lá, a gente tá vendo aí imagens, fotos. Momento muito especial, né? Isso, o bebê dela, né, que vai chamar Rael, nome bem diferente, assim, do que a gente tá acostumado a ver. E o tema do baby chá, a gente percebe que é bem a cara dela, né, praia, meio que luau. Uma coisa bem vibes positiva. Isso, eu queria falar vibes, mas não queria. Uma coisa bem vibes, assim, de que gosta, né, ela realmente passa sem margem de que gosta de natureza, praia. E trouxe todo esse clima de uma forma diferente pro baby chá, porque normalmente o baby chá, é sempre bem temático, ursinho, cavalinho, não sei quem, ainda mais pra meninos. Voltando pra criança mesmo, né? E ela mudou completamente a temática. E ela tá linda demais, grávida. É verdade. Quero eu chegar aos oito meses com uma barriga assim pequenininha, que nem a dela. Porque agora sem barriga já não tá achando posição nesse sofá. Tá pequena, viu, essa barriga aí. Tá, mas já atrapalha um pouco, sabia? Eu não consigo mais sentar aqui na beirinha, assim, começa a doer, aí eu não consigo achar a posição aqui atrás também. Imagina quando tiver com barriga, onde aí desvalverde, oito meses. É, é verdade. Pode esquecer ainda. E olha, daqui a pouquinho a gente volta a comentar mais sobre o mundo das celebridades, mas agora eu tenho uma dica pra você que tá em casa, é isso mesmo. Vocês já sabem, né, que eu vou começar a falar de quê, meu amigo, minha amiga? De cinturinha modelada. É isso mesmo, olha. Você tá esperando uma oportunidade de ganhar dinheiro? Então é o seguinte, você pode ser sua própria chefe, que você vai se permitir ter mais tempo com a família, vai ter mais flexibilidade de tempo, horário, e vai aumentar também, gente, a autoestima das pessoas. Então seja uma revencedora autorizada a Sheila Cintas. No catálogo de produtos Sheila Cintas, tem a cinta faixa feminina com e sem alça, tem a cinta com bojo, o conjunto de calcinha e sutiã, e tem também a opção pros homens, que é a cinta camisa masculina. A gente vai dar agora uma olhada no catálogo, né, pra ver todas essas imagens maravilhosas. Roda aí pra gente ver. Tá aí, olha, você tá vendo o catálogo, na verdade, da Sheila Cintas, né? Tem vários modelos aí pra você escolher o seu, tá? E as condições, gente, são super simples e o lucro é garantido. Sheila Cintas é uma empresa que investe realmente na matéria-prima, nos profissionais que trabalham com a marca e tudo isso dentro dos padrões de qualidade. Então pra você fazer parte desse time é muito fácil. O que que vai acontecer? Você vai até a loja física, vai preencher o cadastro pra primeira compra e vai escolher suas peças com desconto que chegam a 35%. É isso mesmo, gente? 35%. Sheila Cintas Modeladoras é um sucesso. Liga agora mesmo pro telemarketing da Sheila Cintas, que é o 993892226. Esse número que tá aparecendo aqui, olha, na sua telinha. E você pode seguir também a Sheila Cintas no Instagram, que é arroba Sheila Cintas. Não perde tempo, torne-se uma revencedora autorizada, começa a ganhar dinheiro distribuindo também, autoestima, tá bom? E agora a gente vai mudando um pouquinho de assunto, porque a gente vai pra cozinha, que tem receita gostosa e fácil, né, Ludi? Isso, tem um pão recheado. Recheado, gente, com estrogonofe. Imagina que combinação deliciosa. Essa que você tá vendo e que vai aprender a preparar a partir de agora com a Sasha Duarte, mais uma vez aqui. Sempre com pães maravilhosos, né, Sasha? Obrigada. Um prazer receber você aqui. Obrigada, boa tarde. E aí, aqui hoje, a Sasha vai ensinar as duas etapas, tanto a massa do pão, quanto a parte do estrogonofe. Já quero dar destaque aqui pras luvas, que eu adorei. Obrigada. Ai, quero luvas assim pra usar no Magazine agora. Olha que coisa mais fofa. Obrigada. Então, a gente começa pelo estrogonofe pra ir dando ponto e depois a gente faz a massa? Isso. Pode ser. Então vamos lá, pode ficar aqui à vontade. O estrogonofe, aquela receita que a gente ama, acompanhada de batata palha, de um arrozinho, e que pode ser um bom recheio pra pão também. Pode, sim. Estrogonofe combina com pão, combina com um arrozinho. É uma comida muito tradicional, na verdade, né, que o brasileiro em si não dispensa por nada. Geralmente é predileto de muitos, né. E se você não sabe fazer, agora você vai aprender e depois ainda aprender a fazer Um super fácil. Trouxe tudo muito fácil. Da forma mais fácil possível. Vamos lá. Prefere uma boca mais alta ou essa aí tá boa? Não, acho que uma mais alta, melhor. Vamos lá. Seria o segundo. Isso. Pronto. Isso. A carne que você utiliza aqui pra fazer o estrogonofe ou qual é? Filé mignon. Filé mignon. Mas pode ser patinho, pode ser... Alcatra. Então, aqui a gente vai utilizar a manteiga, mas pode ser azeite, pode ser óleo. Qualquer gordura que você tenha em casa. Qualquer gordura. Eu prefiro manteiga. E trouxe a manteiga. Dá mais sabor, fica mais gostoso. Então, fica muito mais saboroso. O gostinho da manteiga, né, gente? Vamos combinar aqui. Não tem como competir, né, Ságio? Pra algumas receitas tem que ser manteiga. Não tem jeito. Pra marisco e outras eu prefiro o azeite. Então, derreteu ali a manteiga. Certo. Primeiro a gente vai dourar a cebola. Certo. E depois de uns 30 segundos, um minuto, a gente coloca o alho, porque a cebola libera o líquido, né? É. E se não colocar, se colocar junto, vai queimar primeiro o alho, né? Uhum. Deixa aí. Então, é aquele refogadozinho inicial de toda a receita, né? A gordura com a cebola e o alho, pra começar a dar o sabor pro restante dos ingredientes que vão entrar já já. Inclusive, já já tem a receita do pão, que você pode fazer dessa forma, recheado com estrogonoce ou com qualquer recheio, ele combina. Inclusive, recheio doce, né? Recheio doce. Chocolate. Pode pegar a receita, o recheio do bolo, colocar nele, fazer o Romeu e Julieta. Já já, Ságio vai ensinar a receita de um bolo Romeu e Julieta, que tem brigadeiro de queijo. Você já comeu brigadeiro de queijo? Se não, vai ver hoje pela primeira vez como é e poder fazer aí na sua casa depois dessa combinação. Olha só que bonita já essa imagem aí da manteiga. Hum, com a cebola já começa a liberar aquele cheirinho, aquele aroma. Maravilhoso, foi abrindo o apetite. A carne, por enquanto, ela não tá temperada. Ela vai ser temperada na panela. Aqui, eu tempero tudo junto. O sal, ele, né, ele resseca muito o filé, então eu já prefiro colocar tudo junto. Tá certo, no ponto. Aí o alho. Depois eu passo as quantidades certinhas e essa quantidade que a Sasha trouxe aqui pra gente é de um pão grande como esse? É. Que inclusive você pode fazer, ele é bem grande, gente, ele é um pão trança bem comprido. Você pode fazer metade da massa de sabor, metade de outra. Pode fazer ele sem recheio também? Pode. Pode. Só o pão. Fazer no dia a dia pra poder comer com manteiga, né? Ou é umas ervas finas, só com oréganozinho. E também pode encomendar na Sasha. Pode, pode encomendar também. A Sasha faz pães recheados de todos os sabores. Frango, cota... Carne seca, com requeijão, calabresa, pizza, hot dog. Eita. Essa massa é coringa, né? Pro pessoal que tá assistindo em casa também pode revender. Isso. Quem que tá querendo uma renda extra. Tempos difíceis. E dentro de casa você pode assar. Ser parceira aí de profissão, né? É verdade. E às vezes a solução pode estar dentro de casa, né? Você hoje trabalha dentro de casa fazendo as suas encomendas. Aqui a gente vai acrescentar a carne, o filé, tá? Porque ela vai terminar de cozinhar com ele. Aí esse processo demora um tempinho a mais? É super rápido, né? Na verdade, quando a carne tiver, soltar o suco, que demora só um pouquinho. Agora a gente vai temperar ela, certo? Refugar ela. A pimenta e o sal a gosto, tá? Aqui eu coloquei a medida, mas aí fica a critério de vocês. Pimenta do reino e sal. E sal. Aí eu tô vendo um outro ingrediente aqui diferente, que é o trigo. É, então, geralmente pode ser ou a maisena ou o trigo. Por quê? Esse aqui a gente vai engrossar, mas se você for fazer, servir com arroz ou com outro prato, pode deixar ele mais líquido. Como a gente vai colocar dentro do pão, a gente vai deixar o recheio um pouco mais consistente. Pra não amolecer a massa do pão, nem correr o suco e ficar vazando, né? Isso, isso. E aí a gente só acrescenta com um pouquinho de água ou um pouquinho de... Pode colocar água. Água mesmo, né? É. Ou leite. Fica à vontade, só pra gente... Ficou... Obrigada. Vou colocar aqui do lado só pra gente. Uma colher mesmo. De trigo. Ah, pra dissolver o trigo. Isso, isso. Tá? Pra não empelotar? É. Se colocar direto, vai empelotar. Então, olha a dica pra você deixar o seu estrogonofe mais consistente, menos líquido, mais cremoso. Tem essa opção tanto com o trigo quanto com o amido. Isso. Exatamente. O sabor não altera nada, não, né? Não, não, não. Só na consistência. E além disso, os únicos ingredientes que estão faltando aqui são ketchup, o molho de tomate. É, não, é ketchup. E a mostarda. E a mostarda. E o creme de leite. Ah, deixa eu pegar. Deixa eu refrigerar. Vou pegar aqui o creme de leite que pode faltar. Um estrogonofe. São os dois potinhos ou só um? Só um. Olha só que maravilha já a carne assim, já fica deliciosa, gente. Põe num pãozinho. Se você fizer o pão puro e quiser fazer, de repente, uma entradinha, faz a carne separada, do estrogonofe. E aí corta as fatias de pão e vai servindo por cima, assim. Fica delícia. Pronto. Já coloca os próximos ingredientes ou espera um tempinho? Eu espero um tempinho. Enquanto isso, ela vai... Então, enquanto vai dando esse tempinho, a gente vai passar pra massa. Podemos. Pra você aprender todos os passos aqui durante a nossa receita de hoje. Primeiro, a gente vai acrescentar os secos. Os ingredientes secos. O caso foi o trigo. O trigo. O açúcar. O sal. O fermento biológico. Que é aquele específico pra pão. Que a gente encontra super fácil. Inclusive supermercado, mercadinho. Já não tenho mais dificuldade pra encontrar ele, não. Ele é bem facinho de encontrar, já. E olha, o que mais? Um ovo. O leite que já deixei, acho que provavelmente esteja também refrigerado. Deixa eu ver aqui. Tem essa questão da temperatura do leite? Tanto faz? Eu gosto de usar ambiente. Ou pode ser morno ou ambiente. Né? Ele esfria um pouquinho, mas aí... Tá. Em casa você usa ele morninho. É. Ou aquele que você acaba de abrir ali na caixinha. Isso. Se for morno, a fermentação vai ser mais rápida. Né? Porque... Se bem que em Manaus a gente não tem esse problema. Agora então, né? Nesse frio que estamos vivendo aqui na nossa cidade. Não temos esse problema. Normalmente nos outros estados. O pão vai ser rapidinho pra fazer. As pessoas falam assim, não, você deixa numa parte mais quente da sua casa. Isso. Aqui em Manaus você deixa na sua casa. Exatamente. Em qualquer lugar. Ele vai aquecer, ele vai fermentar. Vamos misturar até o ponto que não der mais. Né? E aí vamos jogar na bancada aquele processo de sovar durante 10 minutos. Sovar bem pra poder tirar o ar. E deixe descansando, né? Por em torno de 25, 30 minutos. No máximo já fica bom. Então recapitulando. Colocou primeiro os ingredientes secos. Depois acrescentou o leite e o ovo. Mistura até não dar mais. O que que isso é até não dar mais? Até a massa ficar muito pesada? Isso. Até a gente não conseguir mais misturar com uma espátula ou uma colher. Ah, tá. Aí joga um pouquinho de trigo no... Joga um pouco de trigo. Numa superfície lisa. Isso. E sova por quanto tempo? 10 minutinhos. Quanto mais você sovar, mais sua massa vai ficar macia. Aham. Só tirar o ar dela e pôr ela pra descansar. Depois desses 20 minutinhos ali, ó, trabalhando com o braço, fortalecendo o muque, você vai deixar ele descansando por 20 minutos? É, 20 minutos. 20 minutos. E aí ele vai virar essa massa bem aqui, ó. Essa massa fermentada. Olha só como ela tá bonita, como cresceu. É, deixa eu colocar aqui. E aí a Sasha vai abrir já aqui. Deixa eu ver a restância dos ingredientes. Ou dos potinhos. Ela cresce bem, né? Cresce bem. Rende bastante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na carne. Certo. Já liberou bastante líquido aqui, inclusive. Volta aqui pra nós. Pronto. Certo. Sasha vai dar uma olhadinha agora. É um olho no peixe ou tudo no gato. É um olho na massa ou tudo na carne. É super rápido. Como vocês olharem, é muito rápido. Pronto. Aqui a gente não deixa secar todo esse molho. Aproveita, né? Porque ele tem o sabor pra dar o caldo pro estrogonofe. E a gente acrescenta o creme de leite. Com a panela ligada mesmo. Com a panela ligada. É um estrogonofe super rápido. Vamos colocar aqui o ketchup. A mostarda. E a mostarda. Essa aqui tá um pouquinho escura porque é a Dijon, mas pode ser a normal. Aquela tradicionalzinha que você encontra nesse mercado que é mais acessível, né? Olha só que rapidinho que você pode preparar um estrogonofe aí na sua casa. Rápido, rápido. E se você quiser acrescentar milho, champignon... Palmito também tem alguma coisa que se misturina. Palmito, isso. Fique à vontade. Vamos acrescentar aqui a colher de trigo. Pra você chegar agora, essa é aquela misturinha do trigo com um pouquinho de água só pra diluir. Isso. E vamos deixar dar um ponto aqui. Tem que ficar mexendo, irmão? Tem. Precisa por causa que isso não vai empelotar, né? Mas é só pra gente dar o cozimento. Tirar aquele gostinho forte do trigo. Enquanto isso, eu vou passando então os ingredientes pra você em casa anotar. E poder preparar tanto o estrogonofe quanto a massa do pão. Você pode diminuir os dois ou fazer separadamente. Você decente. Você vai precisar, pra massa do pão, de 500 gramas de trigo, 25 gramas de fermento biológico, aquele específico pra pão. A mesma quantidade, 25 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, tá? Aí é sal. 250 ml de leite, um ovo, 150 ml de óleo e uma gema de ovo pra você pincelar por cima. Tá certo? Então esses são os ingredientes para a massa. Agora a gente vai com os ingredientes para o recheio, para o estrogonofe. Você vai precisar de 300 gramas de carne da sua preferência. Pode ser filé, alcatra, patinho, cojão mole, enfim. A que você tiver na sua casa. Uma cebola pequena cortada em cubos. Um dente de alho também cortadinho. 10 gramas de sal, 5 gramas de pimenta do reino. A gente fala 5 gramas, 10 gramas, mas é aquela pitadinha que você não tá acostumado a colocar pra temperar. Azeite ou manteiga a gosto. 200 ml de creme de leite. Faz diferença ser de cacho ou de lata? Não. Qualquer um dos dois, né? É fácil. 50 ml de ketchup, 25 ml de mostarda. Ih, gente. Pronto. Quem não gostar também do toque da mostarda, pode eliminar, né? Isso é muito a gosto. Eu falei aí do trigo que tinha no... Não. Não falou. É um segredinho extra. Ah, olha aí a nota. Coloca aí, asterisco, segredinho da Sasha. Quanto de trigo? Tem uma colher. Uma colher. Uma colher. Uma colher de sopa de trigo, que você dilui um pouquinho de água pra deixar ele na consistência mais grosso. Mais firme, isso. É, mais firme. Se você quiser deixar ele mais líquido, se for fazer só ele, servir com o pão separadamente, pode ser tradicional. Essa consistência é melhor até pra montar, pra tudo, né? É, é. Olha como ele fica lindo. O pessoal em casa já tá com água na boca, eu tenho certeza. Absoluta. Agora? Vamos montar. Uma assadeira. Vamos voltar pra massa do pão. Nossa, o dedo que tem aqui é pequenininho, então a gente vai ter que reduzir o tamanho do pão. Vou reduzir. Inclusive, nessa quantidade, você consegue fazer um pão tão grande quanto esse, ou você pode fazer versões menores. de repente você vai começar a fazer pra vender, é melhor começar pequenininho, né? É. Porque aí o preço fica mais acessível, as pessoas vão experimentando, e aí depois se quiser pra um evento maior, esse grande serve quantas pessoas? Ui. Vamos lá untar. É, umas doze fatias, né? Umas doze. Então serve bastante gente, se quiser fazer uma versão menor. É. Serve bem, se comerem bem, né? Ah, mas come. Um pão desse. Repete, né? A gente não consegue comer um pedacinho, não. E aí, se de repente, eu encomendei, eu fiz em casa, não conseguimos comer todo mundo um dia. Posso comer do outro dia? Pode, pode sim. Dependendo do recheio, você talvez tenha que refrigerar, né? E aí depois dá uma esquentadinha no micro-ondas. Esse, no caso, era bom não refrigerar, né? Sim. Sim, é por causa do creme de leite, é. Então, já já a Sasha, que faz bolos maravilhosos, ela tem um bolo, gente, que olha, depois vai aparecer o número dela aqui e vocês encomendem. Como chama aquele que é um anteninho, Nutella. É... O vulcão, né? É um vulcão que tem leite ninho, o bolo que é sensacional e no centro tem um creme de Nutella. Nossa, é maravilhoso. Além desse, desse bolo maravilhoso, ela ainda vai fazer pra gente aqui um de goiabada com queijo, já já. Então fica ligadinho aqui no nosso programa, esse que você tá vendo agora. Tem brigadeiro de queijo, tem goiabada e o bolo também leva queijo. Já já você vai ver como é que é essa alquimia aí dos ingredientes. Agora voltando aqui pra massa, coloca ela espalhada mesmo, na forma, pra poder fazer esse trabalho, se vocês conseguem perceber, ele é meio trançado. É, ou melhor, eu vou fazer aqui e aí depois coloca na forma, né? É, pra ficar mais fácil pra olhar em casa. Então abriu ali de retangular? Abra a massa, é. De retangular. Vamos fazer aqui a mesma quantidade de corte do lado, de um lado, a gente vai fazer do outro. Não pode ser muito fininho, né? Não. Melhor não, porque é consistente, né? Então... Com a faca, corta ou é melhor a tesoura? Corta, seria uma outra... Me dá uma faca aqui, acho que essa tesoura... Faquinha de serra? Pode ser, pode ser. Dois. Vamos mostrar pra vocês aqui nas duas versões. Com a tesoura e com a faquinha. Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó, nove. Aí a mesma quantidade do outro lado. Quatro, cinco, seis, sete. Se não deu, a gente dá um nó a mais. Vamos pegar só o pano, cuidado que a panela esquenta. Deixa eu ver. A borda dá? Não, dá. Conseguiu? Dá sim. A gente coloca aqui do lado e recheia. Olha só. Eita, Brasil. Essa hora que todo mundo passa mal. Deixa eu pegar só mais pra cá. Poder ver na lateral. Certo, aí. Coloca só no centro. Só no centro. Porque essas cortezinhas, essas alcinhas, vão ser pra fechar. Isso. Faz a dobra. Certo. Cruzando mesmo, como se fosse uma cruz. Cruzando, cruzando. Geralmente é bom fazer com assadeira. Porque se vazar, não tem problema, né? Cortou dos dois lados a mesma quantidade de alcinhas. E aí depois vai trançando. Coloca uma, outra por cima e assim vai até fechar e ficar essa trança linda que vai pro forno. Ou se você quiser fazer outro modelo também, geralmente... Fechar normal assim pode, né? Isso. Assim fica mais bonito. Chama mais atenção. Não preciso untar a forma, eu preciso? Depende da forma. Mas ela, essa aqui provavelmente não. Eu preciso, né? Aí pra dar o toque final... Toma de alumínio. É, esse toque final a gente dá uma pincelada com gema. E esse a gente vai acrescentar... Batata palha. Porque o estrogonofe combina com batata palha. Tem que ter, né? Eu achei que era só na hora de decorar. Não, ela vai assar com ele. Não, ela vai assar com ele. Dá uma crocância... Especial, é. Chegando o momento que a gente tava com saudade, depois dessa semana fora, experimentar essas comidas maravilhosas que eu sei que vocês em casa ficam chateados. Tô aqui com desejo, com vontade de comer o negócio e só a Ludmilla tá experimentando. Mas olha, a gente tá te ensinando a fazer. Você pode fazer pra você, pra sua família, pra vender. Lembrando que a receita fica disponível depois de uma crítica play. E se você não quiser ter trabalho nenhum e quiser comer uma delícia dessa hoje, amanhã, só ligar pra Sasha e encomendar. O contato dela vai aparecer aqui rapidinho na tela. Vai pra quanto tempo no forno? Depende do tamanho. Se for a massa inteira, em torno de 30 minutos, 180 graus. Se for um daquele gigantão lá, esse pequenininho, menos tempo. É, em média, 30 minutos mesmo, dependendo da temperatura, né? Então, a gente vai colocar aqui. O forno tá desligado, mas a gente vai ligar depois. Só pra ele dar uma descansada. Ele não precisa descansar novamente, né? Não, não. Antes de ir pro forno. E agora, chegou a hora da maldade. Com quem tá em casa, posso servir? Pode, por favor, porque eu seguro aqui que eu vou... Tenho medo de destruir tudo. É o mesmo que eu acho. Esse aí corta? Corta. Vai dar. Vai sim. Olha como ele fica lindo, bem douradinho. E aí você pode usar mais batata palha pra decorar, colocar uma alfacezinha. Enfim, tem muitas formas que você pode dar um toque especial, porque afinal de contas a gente come primeiro com os olhos, né, Sasha? É, com certeza. E isso quando sai do forno, deve ser um cheiro. É. Seus vizinhos, como lidão com você? Porque é o tempo todo com cheirinho de comida lá na sua casa, né? Geralmente, tem gente que procura saber quem é que mora, né? Gente, quem é que mora naquela casa, pelo amor de Deus? Sério, quem mora? Tem o cheirinho todo sempre. Eu preciso virar amiga dela pra ela me chamar pra comer lá. Eu adoro agradar os meus vizinhos. Adoro. Ah, é? Onde você mora? Me passa o meu. Depois pra você ter uma vaga lá. Gente, olha só que maravilha. E assim, detalhe. Coloca bastante recheio, né? Pra não ficar aquele pão só massa. Eu sei que tá bastante recheado. Ai, delícia. Ai, ai, delícia. Ai, delícia. Ai, ai, delícia. Ai, delícia. Muito feliz. Obrigada. E ele é assim, praticamente uma refeição. É pra servir no lanche, no jantar, no almoço rápido, de uma reunião. Naquela confraternizaçãozinha, né? Sim, sim. Maravilhoso. Olha, daqui a pouquinho a Sátia vai fazer mais uma receita muito louca pra experimentar com esse bolo. Essa torta... É bolo ou torta que eu chamo? Bolo. Bolo, né? Romeu e Julieta. Romeu e Julieta com brigadeiro de queijo e goiabada. Daqui a pouquinho a gente volta então com essa receita. Nath, inclusive, vai querer provar esse bolo, né? Que ela gosta de doce, formiguinha. Ela já tava aqui querendo briscar antes. Ah, o bolo com certeza. Doce é comigo mesmo. Daqui a pouquinho, hein? E olha, agora é o seguinte. A gente vai pra um rápido intervalo. Não muda de canal. Que eu volto já com os destaques do Cidade Alerta, trazendo todas as informações aqui da nossa cidade, também do nosso estado. E é claro que tem também prêmios do meu tambaqui e nós vamos falar sobre as eleições. Sai daí não, que o Magazine volta rapidinho, hein? Tô te esperando. Tchau, tchau. Tchau. Amém.